Eu quis apaixonar-te, minha vida é entregar-te Mas tu me maldoaste, por isso agora não dá Não dá, não dá Eu quis apaixonar-te, minha vida é entregar-te Mas tu me maldoaste, por isso agora não dá, não dá, não dá Fala sério Eu não sei Sem teu carinho Sem o teu dor Nem consigo imaginar Ficasse um dia Sem o teu beijo E até Sem teu olhar Quero vir bem alto Seu óleo respiro Eu não sei Nos meus olhos Nos meus olhos O anjo trabalha Que domina o meu caminho Mais alto Seu óleo respiro Seu óleo respiro Seu óleo respiro Luz para os meus olhos Luz para os meus olhos Luz para os meus olhos Seu óleo respiro Seu óleo respiro Seu óleo respiro E eu não sei Seu óleo respiro Seu óleo respiro Seu óleo respiro Teus problemas quero resolver Contigo vou envenecer E por mais que a gente briga E por mais que a gente briga Bom, eu acho o teu amor Tudo faz parte das manias de um mar Eu quero ouvir aqui bem forte Não me deixes por amar Não me deixes por amar E quando morre Deus no prato eu possa ver Puxarei aqui pra ti Reencorrer a vida Isso tudo deixa eu cantar o amor Puxarei aqui pra te abraçar Não me deixes por amar Não me deixes por sofrer E quando mal me comportar Diz-me pra que eu possa ver Minha luta Não me deixes por amar Não me deixes por amar Minha luta Não me deixes por amar Não me deixes por amar Não me deixes por amar Tu falam Tu não muda Não me deixes por amar Não me deixes por amar Tu não gostar Tu acharia que pudas ver Tu não muda Tu não muda Tu não muda E quando morre Tu não muda Tu não muda Porque é verão E festa tá no ar, é ou não é? Também sei que vocês conhecem essa Cantem comigo É verão, festa no ar Noite quente de luar Meu bem, vem aqui, vamos bailar Ambiente pra rezar Hoje a festa vai bater Podemos mudar até amanhã Podemos sair aqui amanhã Pode ser ou não? Quem tá da cor do fantasia, não Afinal podemos ensinar Sinto o som também nessa batida Lá no meio do salão Já é finança, mas E a iola comanda E assim, em anunia Mudou, me trouxe até amanhã Eu vou pedir primeiro os assobios Vamos ver quem tem mais power hoje Minhas senhoras, os gritos Chutanelo Os sapatos estão a estragar tudo Não posso tirar Não deixe o tempo alançar Não é hora pra ativar Vejo o tempo já gostar Leva até amanhã Não deixe o tempo alançar Não é hora pra ativar Vejo o tempo já gostar Leva até amanhã E aí Pro bom, leva ela por aqui dentro Sinto o som que vem nessa batida Tá no meio do salão Já é finança, mas E todo mundo aqui comanda Em harmonia Em harmonia O que que vocês querem que eu dança pra vocês hoje? Hoje eu vou arriscar qualquer coisa Daqui a bocadinha Sai do chão Me leva pra nossa madança Vamos lá Ai, 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 ai Me leva até amanhã Me leva pra nossa madança Me leva pra nossa madança Me leva pra amanhã Me leva até amanhã Sinto o som que vem nessa batida Lá no meio do salão Já é fim da semana E aí ela comanda E assim Em harmonia Energia positiva Me leva pra nossa madança Não é hora pra ativar Vejo o tempo já gostar Me leva pra nossa madança Me leva pra nossa madança Vejo o tempo já gostar Me leva pra nossa madança Amanhã me dobra, minha marca Ay, 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 ay Me leva pra nossa madança Me leva pra nossa madança You can do chão Energia positiva Energia positiva Menina, quero contigo poder falar Poder beijar, chamar-se minha Oh, menina, quero contigo poder falar Poder beijar, chamar-se minha Aos outros tu tudo dás Mas a mim não me dás nada A quem quer pra ti todo bem Tu não ligas nada Aos outros tu tudo dás Mas a mim não me dás nada A quem quer pra ti todo bem Tu não ligas nada Isso é pra todas as meninas bonitas aqui Sou o único que te quer Te ver bem e te ver crescer Todos querem a ti gozar Te ver mal e te ver morrer Sou o único que te quer Te ver bem e te ver crescer Todos querem a ti gozar De ver mal e te ver morrer Estou aqui pra ti Estou aqui pra ti Vem ficar aqui Vem ficar aqui Só a ti quero Porque te amo Porque te amo Nel pai Nel pai Estou aqui pra ti Sou o único que te quer, te ver bem e te ver crescer Todos querem a ti gozar, te ver mal e te ver morrer Sou o único que te quer, te ver bem e te ver crescer Todos querem a ti gozar, te ver mal e te ver morrer Estou aqui pra ti, estou aqui pra ti Vem ficar aqui, ficar aqui Só a ti quero, porque te amo Estou aqui pra ti, estou aqui pra ti Vem ficar aqui, ficar aqui Só a ti quero, porque te amo Estou aqui pra ti, estou aqui pra ti Obrigado Obrigada pelo carinho Agora sim, vamos entrar no minha alma I just wanna be the one you love Really wanna be the one you need I wanna be your lover Yeah, yeah Hey, I like the way you move out, you're so crazy I'm willing to do anything for you I wanna be your lover Say, come on Every time you come around, I lose my breath and I don't know what to say I'm willing to do anything for you Things that I want you to do for no one else Say, come on Really wanna be the one you need I wanna be your lover I just wanna be the one you love Really wanna be the one you need I wanna be your lover Say, I wanna get to know you better I'll guide you through the stormy weather I'll be your best friend I'll be your best friend The heart that it gave myself to love Make me feel I'll satisfy your needs Everything you need No one else will ever touch my body The way I let you be Only you and nobody else I just wanna be the one you love Really wanna be the one you need I wanna be your lover I wanna be your lover I just wanna be the one you love Really wanna be the one you need I wanna be your lover I promise I'll be grateful There'll be no break enough The play will pull us out I'm gonna be your everything you see If you feel me, babe All you have to do Is just sell me Sell me a song Sell me a song I just wanna be the one you love Really wanna be the one you need I wanna be your lover I wanna be your lover, baby I just wanna be the one you love Really wanna be the one you need I wanna be your lover, baby I wanna be the one you love I really wanna be the one you need I wanna be your lover I wanna be your lover baby I just wanna be the one you love I really wanna be the one you need I wanna be your lover Hey, say, yeah I like the way you move on, you're so crazy I'm willing to do anything for you I wanna be just you Vem pra mim, vem pra mim Dia e noite eu passo horas pra encontrar Uma solução, sei lá, um truco pra reconquistar Oh, teu amor Vacilei E foi fácil ao meu bem Aguento em vão Por isso peço teu perdão Sabes bem Sem ti não sou ninguém Só tu me fazes feliz Oh, meu amor Só tu me fazes feliz Vem, vem, meu bem Vem pra mim Vem me procurar Cansei de viver na desilusão E só tu podras me salvar Essa solução Essa solução Tem compaixão Preciso da tua mão Vem me procurar Vem, 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 vem Não cometi Tentei Tentei te esquecer Pensei que fosse capaz De encontrar um outro amor Até sou mais bom que eu E por isso te espero Vem tirar essa luz infeliz Vem, 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 vem me procurar Cansei de viver na desilusão E só tu podras me salvar Essa solução Tem compaixão Preciso da tua mão Vem, 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 vem me procurar Cansei de viver na desilusão E só tu podras me salvar Vem, vem, vem pra mim Vem me procurar Não se tem que ver na desilusão E só tu podes me salvar Tem compaixão Oh, yeah Só tu me fazes Feliz Yeah Só você, eu sei Só você Eu faço feliz Sem você Sou infeliz Só você Não faz feliz Sem você Sou infeliz Só você É que sou Tua mão Peguei A repita sem ti Logo vi que me apaixonei Energia Energia Amor 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 Sem você É que sou Amor 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 Us Amor 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 Oh, meu Deus, é pra mim Only you can make me feel this way Only you can make me feel this way Only you can make me feel this way Only you can make a love like China Holy can make a love like China Holy can make a love like a star God, of the least I took you from my bow, mourna You were my Tina You were my lover And I'm my lover I'm de academic with you, Lord Só você Eu faço feliz Sem você Eu sou infeliz Só você Não faz feliz Sem você Sou infeliz Só você Não faz feliz Sem você Sou infeliz Só você Não faz feliz Sem você Sou infeliz Só você É! Ok, olha lá Digo, ah Ah Oh!